E agora a gente vai ver que a arte é transformação para crianças, jovens e adultos. Isso mesmo, para adultos, é o que você vai ver neste balé, com uma turma especial de balé clássico para adultos. E gente como a dentista Ana Luísa Almeida retornaram ao balé, é o que você vai ver, a matéria está linda. O balé surgiu há mais de 500 anos na Itália, se divide em três estilos, o romântico, o clássico e o contemporâneo. É um sonho de toda menina, que começa cedo e que também se propaga na idade adulta. O que acontece nessa turma em Teresina, com meninas acima de 18 e vai passando a dança continuando. Ana Luísa Almeida é dentista, fez balé na infância durante três anos e desde 2010 retornou aos ensaios, a toda essa questão artística, manifestação do corpo, da música. Ana, como é esse retorno? É muito bom, a gente perdeu o alongamento com a idade. Já tive duas filhas e também a academia encurta muito, musculação. Mas com o tempo a gente vai ganhando esse alongamento aí de novo, é muito interessante. Nesse intervalo, duas filhas, mas o amor pela dança continua, não é? Continua. Dança, música, tudo que tem música fica mais interessante, né? Para o corpo, qual a sensação após uma aula como esta? Assim, é puxado, a gente dá pra suar bastante, mas é muito bom, trabalha muita isometria, muita resistência, é bem interessante. É um trabalho, você volta a sentir seu corpo inteiro, seus músculos todos, é muito bom. Para a alma, então, como é que é? Você sai assim, leve. Sofre, mas sai leve. São aulas que ocorrem quantos dias por semana? Você foi uma das que fez essa turma surgir. Na verdade, eu voltei em 2010, antes de casar, fiquei alguns meses e a gente lançou essa turma de adulto. E aí a proposta deu certo, eu saí, fui ter filha e continuou. E as turmas hoje em dia são imensas de adulto. A Viva se formou em Direito, é analista e eu quero saber dela agora como é esse retorno para o balé na infância. O que é que você lembra do balé nesse período e por que você decidiu retornar a aula? Bom, eu fiz seis anos de balé na infância e do que eu me recordo, como eu parei muito nova, são os movimentos básicos, assim. Mas eu não peguei toda a técnica do balé porque eu realmente saí muito nova. E quando eu retornei já com 23 para 24 anos, eu tive que me esforçar um pouquinho para tentar recuperar o tempo perdido. E o corpo? Continua adepto a essa mudança da dança, da arte? Como é que ele recebe todos esses elementos? É, o corpo ele tem memória, né? Então acredito que muitas das coisas que eu aprendi no passado ficaram na minha cabeça mesmo que inconsciente. Mória corporal também. Exato. Então a questão da leveza, você acaba pegando mais rápido, a questão da flexibilidade, se você tinha quando era criança também não é difícil de pegar. E aí com esforço e dedicação tudo sai. Perde muitas calorias, né? Você está ótima. Perde muitas calorias. Minha única atividade física atualmente é o balé e eu me sinto completa fazendo essa atividade. Depois de um dia de trabalho, depois da aula, dá para sair daqui mais leve? Com certeza dá. A dança, ela por si só, ela lhe traz essa leveza, lhe traz esses movimentos suaves e você leva. Acaba levando questão de postura também para a vida. Você consegue. Como você gosta mais da aula? Eu estou aqui na escola praticamente o dia inteiro, de tanto que eu gosto. Nem sei o que te dizer, o que eu gosto mais, porque o que eu não consigo, o que eu não sei, eu tento. E eu acredito que toda bailarina que gosta, que ama a dança, também seja assim, tenta, busca, não desiste, porque é difícil, mas a gente chega lá. Ali, como a gente falou no início da matéria, o balé surgiu na Itália, se propagou na França e hoje é uma dança que encanta mulheres e também homens no mundo todo, é isso? É, é uma dança agora que está ganhando grande proporção, fazendo muito sucesso. Entre as famosas também, a gente tem muitas atrizes praticando o balé clássico, que é uma atividade que trabalha o corpo todo, né, Rivanildo? Qual a diferença entre o clássico, o contemporâneo e o romântico? O clássico é uma coisa assim, existe uma técnica clássica, existe uma metodologia, a russa, a britânica, então é uma coisa mais presa. A gente precisa seguir um método, o contemporâneo não, o contemporâneo é mais livre, a gente pode criar e é mais leve. E o romântico não, o romântico é um estilo de uma época que foi criado vários balés e aí existe Gisele, a Bela Adormecida, que são todos balés românticos. A gente está aqui mostrando uma turma de adultos, mas tem um tempo certo para começar no balé? É, a gente indica começar aos três anos, só que temos uma procura muito grande de pessoas que não conseguiu realizar atividade quando crianças e agora procura se realizar através do balé clássico. E temos várias turmas, as nossas turmas mais lotadas são as turmas de balé adulto. Música 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 Música